Pessoal, vamos falar sobre o pior cenário que eu acho que pode acontecer com o Brasil? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investimentos no exterior e por aí vai. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre o que eu acho que poderia ser o pior cenário para o Brasil com esse governo. Sim, esse governo que eu acho que pode se perpetuar realmente fazendo pequenas coisas que eu acho que eles devem fazer, que eu acho que eles vão fazer no caso. Antes disso, rapidamente eu quero falar sobre o nosso curso Plano B. se você quiser realmente aprender as coisas que eu falo e colocá-las em prática, eu sugiro vocês darem uma olhada aqui no link abaixo e também... Ah, e a gente vai fechar essa turma que está aberta hoje com esse valor aqui, com esse valor de R$69,56 por mês, R$12,69 por mês. A gente vai fechar dia 30 agora, 30 de setembro. Vai fechar essa turma e eu não sei se eu vou abrir uma turma nova esse ano. Então aproveite e adquira o curso ou fale comigo na nossa consulta. Sim, então falei rápido, tá? Porque o pessoal reclama que eu demoro muito com a apresentação do curso. Mas pessoal, o curso é sim importante porque tem muito material que eu não falo no YouTube. Bom, o que eu acho que é o pior cenário que pode acontecer com o Brasil? Eu não acho que vai ter guerra civil, muita gente achando. Eu não acho que o PT seja um partido de extrema esquerda comunista que vai entrar na sua casa e tomar metade do seu apartamento e colocar uma família lá dentro. Não, isso não vai acontecer. Não acho que vão tomar terras produtivas. Eu acho difícil isso acontecer. Pode ser que aconteça algumas coisas diferentes que a gente pode falar. Não acho que vai ter ditadura. Não ditadura de verdade, mas a gente pode falar de censura. Isso sim. Censura, a gente não pode falar certas coisas. Mas eu acho que é um socialismo moderno, mais brando. Algo que é um copy and paste, copia e cola da Europa, tá pessoal? Sim, a Europa nos últimos anos tem sido um lugar onde o socialismo moderno cresceu. Onde que, ao meu ver, foi inventado esse holquismo, tá? Através da escola de Frankfurt, tá? Então, eu acho que o que o PT quer é copiar governos da Angela Merkel, do Macron, até desse rei Charles, que vai agora, que ele é um holquista, digamos assim, ele vai realmente fazer um governo terrível, tá? Eu sei que ele não pode botar muito a mão na massa lá, mas o Reino Unido também vem fazendo um governo horroroso. Canadá, com Trudeau, Austrália, Nova Zelândia e, obviamente, Biden. Então, é um copia e cola. Os Estados Unidos conseguem resistir um pouco mais, porque a estrutura americana é muito bem feita, diferente da europeia, que já caiu várias vezes, tá? Em guerras. A estrutura americana só caiu numa guerra civil, apenas uma. Mas consegue segurar muito melhor. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O pior cenário que pode acontecer com o Brasil é o Lula imitar a Europa, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou dividir aqui uma tela. Olha só. Top Personal Income Tax Rates in Europe, tá? É como está o que é o imposto de renda, tá? Como é o imposto de renda na Europa. Isso aqui é quando você chega no top, no topo, tá? Então, tem a escadinha lá. E no Brasil, hoje, ela é defasada, pessoal. Olha só que oportunidade que o PT tem. Hoje, é 27,5%. Se você comparar até com a América Latina, isso é bizarro, tá? A América Latina é toda maior. A não ser os países aqui da América Central, obviamente. O Paraguai é baixo também, tá? Mas o resto é alto. Então, se você olhar aqui, olha só. Portugal, olha, dá pra aumentar. Deixa eu ver aqui. Olha, Portugal, 53%. Espanha, 54%. França, 55%. Bélgica, 53%. Olha só. Irlanda, 48%. Reino Unido, 45%. Dinamarca, 55%. Alemanha, 47%. Polônia, 36%. Suécia, 52%. Suécia, 52%. Itália, 47%. Grécia, 44%. Assim, é só pra vocês olharem aqui. Lituânia, 31%. Estônia, 20%. Finlândia, 53%. Aqui, é só pra vocês terem uma ideia de que o Lula tem espaço, tá? E o Congresso, eu acho que vocês percebem que esse socialismo moderno, ele não força. Ele vai comendo pelas beiradas, ele negocia. E é isso que eu quero que vocês percebam, tá? E é a minha opinião, tá, pessoal? É meu canal, é minha opinião. O pessoal vem dizer que eu sou um retardado, que eu erro, que eu sou burro, que não sei o quê. E aí, pessoal, se eu errasse, vocês acham que as pessoas iam fazer consultoria comigo e eu comprar o curso? Vocês acham que eu estaria num lugar errado, né? Vocês acham que eu estaria sofrendo com o que está acontecendo com o Brasil hoje? Não, eu não estou, tá? Eu estou no lugar certo, eu estou tranquilo, eu estou ajudando muitas pessoas. Então, as previsões, a gente não acerta todas, obviamente, mas a gente tem que analisar com a razão, acima da emoção. E é claro que a emoção faz muito parte dessa análise. É normal, na hora de você mudar para outro país, de fazer qualquer coisa, a emoção faz parte. Mas vamos olhar pela razão, e é aqui que eu quero mostrar para vocês. É claro que a maioria de vocês tem raiva, raiva desse governo, tá? Eu entendo isso, certo? Só que, se vocês pararem para pensar, eles não vão agir como as pessoas falam que vão agir. Eles não vão agir dessa forma de pegar, de forçar, de tomar, não. Não é assim. Eles vão comendo pelas beiradas, tá? Pelas beiradas. O que eu quero dizer com isso? Se o Lula der isenção de impostos para quem ganha até 5 mil reais por mês, que é, não sei o número exato, mas 70, 80% da população brasileira, ele vai ganhar muitos votos. Que, se vocês pararem para pensar, muita gente se importa com o bolso, tá? Não com ideologias, narrativas e etc. Eles não precisariam nem mais dominar a eleição, mexer com as maquininhas de votos e etc. Certo? O que eles precisam? Dar isenção para quem ganha até 5 mil até o final desse governo. Para compensar isso, eles precisariam fazer isso aqui, né? Imitar Portugal, ou a França que o Lula adora. O Lula adora a França e Portugal. Então, colocar, não digo 53%, mas que ele coloque 40% ou 35%. Então, eles vão cobrar vocês. Eles vão cobrar imposto de renda em quem ganha bem, tá? Digamos quem ganha 10 mil, 15 mil reais por mês. Esses podem pagar, talvez, 40% do que ganham, entendeu? Então, ou quem ganha 20 mil, tá? 40% do que ganha. Claro, descontando algumas coisas. E, o que eles podem fazer mais? Eles podem colocar imposto de dividendos, que muitos países já tem e o Brasil não tem. Aí você vai dizer, tá, mas nos outros países você paga ou pela empresa, ou quando você tira o dividendo. Não paga os dois. Não, tem países que você paga os dois, sim, tá? Ou tem países, que nos Estados Unidos, que você escolhe o tipo de empresa que você quer fazer. Aí você ou vai pagar tirando pela pessoa física, como se fosse pela pessoa física, aí você não paga no imposto corporativo, ou você paga pelo imposto corporativo e depois você tira. Mas no Brasil pode ser uma coisa bizarra mesmo. Você vai pagar pela empresa e depois pelos dividendos. Isso eles podem fazer também. Outra coisa, eles podem botar um monte de impostos, por exemplo, CPMF, aumentar o IOF. E, o IOF, eles podem aumentar o IOF de pessoas que estão tirando o dinheiro do Brasil. O IOF, pessoal, é como se fosse um termômetro. Se eu perceber que tem muita gente tirando dinheiro do Brasil, como tem esses youtubers, um monte de youtubers, que moram no Brasil e ensinam você a investir fora, tá? Ah, porque você vai proteger seu patrimônio se você comprar meu curso. Ah, você vai proteger seu patrimônio se você comprar meu produto. Beleza, você pode até proteger esse patrimônio que você está botando em dólar, em algum produto, em trust, etc. Mas será que você realmente está protegido? Você. Não, pessoal. Olha só. E a mesma coisa que acontece na Europa. Isso acontece na Europa. Vocês podem pesquisar. Um europeu que vai lá e coloca o dinheiro em Bahamas, tá? E investe nos Estados Unidos, na Bolsa dos Estados Unidos. Ele é taxado como se fosse uma empresa local. Bahamas não existe para ele. Por quê? Porque é a CFC Rules. Control CFC. Foreign Corporation. Control Foreign Corporation. Ele vai ser taxado como uma empresa local. Porque ele não pode investir em paraíso fiscal. Tá? Então, todo ano ele vai ser taxado em cima daquilo que ele declarou. Mas digamos que ele não declare. Digamos que não declare. Como tem muitos que vêm no meu canal e dizem assim, cara, tu acha que eu vou declarar? Eu já vi até youtuber dizendo isso. Cara, para que declarar para a receita que você está colocando o dinheiro fora? Tá? Beleza. Muito do dinheiro que você vai colocar fora vai passar por uma corretora de câmbio. Tá? E cada vez mais tudo vai ser eletrônico. Quando passar pela corretora de câmbio, o Brasil, a Receita Federal, vai ter condições de ir lá procurar você. Quer dizer que ela vai conseguir? Talvez não. Mas ela vai ter condições de saber que você mandou dinheiro para fora. Tá? E isso cada vez vai ficar mais fácil, mais eletrônico. Tá? Banco Central vai ficar em cima do que você mandar para fora. Certo? Aí, digamos que você foi auditado pela Receita Federal. Caiu na malha fina. E você está com o dinheiro todo fora do Brasil. E você diz, ó, você não vai pegar meu dinheiro? Mas eles podem pegar alguma coisa equivalente dentro do país que você deixou, digamos, o seu carro. Ou uma conta corrente que você tem no Brasil, porque você continua morando no Brasil. Ah, mas você não tem nada, eu deixei 500 dólares, que eu já vi também em outubro dizendo, ah, eu deixei só 500 reais no Brasil. Beleza. Então eu vou bloquear a sua empresa, eu vou... O governo tem poder, a Receita Federal tem poder para bloquear tudo e eu deixar você com o nome sujo. Você com o nome sujo no Brasil, você faz alguma coisa? Fica difícil. E se eles quiserem ir além disso e fazer que nem os Estados Unidos, um copia e cola, você vai preso. Você tem multas de 50% ou 100% do que você deve, se você não paga, é nome sujo e você vai preso. Tá? Então, percebam o que estão vendendo para vocês nos cursos aí fora. O que eles podem fazer também, se você começa a botar muito dinheiro para fora, é aumentar o IOF. Uma canetada do governo, e eu lembro muito bem que o Temer fez isso, o Temer fez isso, é uma canetada aumentar de 0,38% que você manda para a sua empresa ou 1,1% que você vai... Disponibilidade, que se chama disponibilidade, é mandar da sua conta para a sua conta no exterior, hoje é 1,1%, pode aumentar para 6%, ele tem condição de aumentar até para 25%. Não é 25% em cima do que é hoje, é até 25%. Então, você vai mandar 100 mil dólares para fora, 25 mil vai ficar de imposto. Então, você pode conseguir mandar para fora, não, eles podem travar. Travar a sua saída de dinheiro. Como é na Argentina. Eles podem também limitar, você só pode comprar 200 dólares. Certo? Ah, mas aí eu vou querer ir embora do Brasil, vou querer tirar passaporte para viajar, não sei quem, eles podem limitar a emissão de passaportes, você pode deixar o passaporte caro, 10 mil reais. Isso o governo pode fazer. Quer dizer que eles estão tomando as coisas? Não, eles estão sendo uma social democracia, um socialismo brando, mas eles começam a tomar tudo de você aos pouquinhos. Por quê? Porque eles estão ajudando os pobres, eles estão dando, eles estão fazendo uma transferência para que toda aquela população que ganha até 5 mil reais comece a ficar mais rica, através de quem se esforçou mais. E montando um estado de bem-estar social que normalmente não funciona porque é mal administrado, que é educação em faculdade e educação em primeiro ou segundo grau pública, hospitais públicos, tudo isso aqui é melhor administrado quando é particular. Então, na minha opinião, se você aperta um botão e diz assim, eu não quero mais nada público, tudo privatizado, eu apertaria, obviamente. Por quê? Porque para isso você tem que tirar todos os impostos e é claro, se tudo fosse privatizado, tudo particular, você diminui os impostos para que as pessoas possam contratar o que elas querem e ter bastante empresas. O que esse governo vai fazer? Ele vai diminuir a chance de ter várias empresas e vai querer que tudo seja estatal, que tenha mais controle para eles, para eles administrar, para eles falarem o que é bom para você. E, claro, a censura. Censura nesse tipo de vídeo que eu estou fazendo que talvez possa não chegar a você ou talvez possa não chegar no seu amigo. Então, quem sabe, ajude a chegar no seu amigo também. É que nem eu falo, no meu curso a gente fala sobre isso. E a gente fala como resolver, como dar um jeito nisso. E eu não falei nem de outros impostos. Por exemplo, o IVA. O IVA vai ser 30% que eles estão esperando. O que vai ser o maior? O maior IVA quase do mundo. Imposto de propriedade, que seria o IPTU. O IPTU hoje é defasado no Brasil com relação à Flórida, por exemplo. Na Flórida, você vai passeio, na Flórida parece tudo condomínio fechado, não é? Que no Brasil você paga o IPTU e tem que pagar o condomínio fechado. Mas, hoje, no Brasil, o IPTU gira em torno de 0,33%, 0,35% em cima do valor da propriedade. Por que não colocar 1,5% que nem na Flórida? 1,0, 1,5% ou até 2% em cima do valor da propriedade. Lá, eles cobram isso, mas esse valor vai para limpeza das ruas, cortar a grama, a polícia, o bombeiro e a escola pública daquele bairro, daquele condado. No Brasil, eles não iam te entregar nada disso, mas eles podem cobrar. Eles podem aumentar o IPVA, eles podem aumentar o IPVA em cima do valor do carro, é um absurdo, porque nos Estados Unidos é uma taxa em cima do peso do carro. Eles podem colocar o imposto de herança para 20%, por que não? 30%, eles falam que nos Estados Unidos é 40%, não. nos Estados Unidos é 40% para... você tem uma... você começa depois de 60 mil em cima do estrangeiro. Então, o estrangeiro tem uma isenção de 60 mil dólares e aí depois começa uma escadinha para os 40%. O americano tem 11 milhões de dólares e depois começa a escadinha para os 40%. E, claro, uma pessoa que tem 11 milhões de dólares, o que faz? Ela tem trust, ela tem bons CPAs, bons contadores para não pagar esse valor. Já deixa em empresas e etc. Dá para arrumar. Agora, o Lula pode inventar um imposto de riqueza. O que é um imposto de riqueza que tem em vários países? É, pega todo o seu patrimônio, calcula, você tem um milhão de dólares, um milhão de reais e taxa todo ano em cima do cálculo de patrimônio que você tem, 1% ou 2%. Como se fosse um IPTU. Mas um IPTU de patrimônio financeiro, patrimônio todo que você tem na pessoa física. ou também na pessoa jurídica, quem sabe. Esse tipo de coisa é o que pode acontecer. Ah, começou a ir embora os ricos do país. Os super ricos não vão embora. Aquelas empresas como Ambev, Itaú, Bradesco, as companhias aéreas, elas estão todas em coluio com o governo. Elas vivem junto com o governo, elas sustentam o governo. E elas têm isenções com o governo. Elas governam junto com o governo e sempre foi assim no Brasil. E já foi assim em outros países. Também é outro copia e cola. Esses bilionários, eles vão continuar felizes no Brasil. O Centrão também vai continuar feliz com o Brasil. As igrejas vão continuar não pagando impostos no Brasil. E o Brasil vai continuar o mesmo, pessoal. É só uma faixa de pessoas bem-sucedidas e conservadoras, quem sabe, que vão ser prejudicadas. E essas talvez queiram sair do Brasil. Pequenos empresários ou até empresários bem-sucedidos queiram sair do Brasil. e isso eles podem limitar. Qual é a única forma de você se proteger disso? Colocar o máximo de patrimônio que você tem declarado tudo direitinho e bonitinho fora do Brasil. E dar saída definitiva do Brasil. Dar saída definitiva do Brasil é fazer todo o processo de saída definitiva. Depois disso, você não vai fazer mais a declaração de imposto de renda. você vai deixar todo o seu patrimônio fora do Brasil e viver mais de seis meses fora do Brasil. Você vai poder voltar para o Brasil. Você pode ter empresa no Brasil que pessoa jurídica é diferente da sua pessoa física. Mas, você vai colocar a sua residência fiscal num país que nem o Panamá, Paraguai, Uruguai, etc. Ou Dubai, que não é país. Já falaram para mim, ó, Dubai não é país. Eu sei. Ou Flórida, já me disseram, Flórida não é país. Eu sei. Ou, sei lá, qualquer outro lugar. A Flórida você vai pagar imposto mundial, tá, mas lá você desconta muito. Vai acabar pagando 15% ao ano. Dependendo de quanto você ganha. Ou, Malásia. Ou outros países que a gente pode ver o caso de vocês. Mas, sim, você consegue resolver tudo isso dando saída definitiva, porque quando você dá saída definitiva, o governo não manda mais em você. Realmente, você está livre, tá? Você está livre do governo? E, sim, é o único jeito de você conseguir fazer isso. Esse negócio de colocar o dinheiro fora do Brasil, tá? e não declarar é perigoso, pessoal, tá? Esconder dinheiro é perigoso, certo? Isso não dá certo. Uma hora vai dar merda, tá? O que vocês podem fazer que é honesto, certo e é das pessoas de bem é colocar o patrimônio lá fora, proteger a moeda forte e dar saída definitiva do Brasil. Eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso. Não precisa me dizer eu sei e eu sei que tem a parte da emoção. Também sei. Eu só estou dizendo qual é a melhor forma de se proteger desse governo e de qualquer outro país. É montar a teoria das bandeiras, tá? É você escolher o que é melhor de cada país e eliminar o que é pior de cada país. Por exemplo, o Brasil tem muita coisa boa. A parte emocional da família, a parte dos amigos, a parte da saúde que é barata no Brasil. Você deixa o seu plano de saúde, parte de dentista. Várias coisas no Brasil ainda são boas. O custo de vida é barato. Você pode voltar para o Brasil até seis meses por ano. Você pode ter duas casas, uma casa no Panamá, outra no Brasil, uma casa no Uruguai, outra no Brasil, no Paraguai e outra no Brasil. Entende? Ah, mas não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, muda para outro país que te agrade mais. Ah, mas eu tenho que ficar no Brasil. Bom, se tu tem que ficar no Brasil, você tem que saber que não adianta você colocar todo o seu patrimônio fora do Brasil e não dar saída definitiva. Por quê? Porque se eles quiserem taxar o seu patrimônio fora do Brasil, como eles estão fazendo a PL, você pode ter o seu patrimônio investido na Bolsa Americana e eles taxarem no Brasil. Você pode ter o seu patrimônio todo escondido numa empresa em Bahamas e eles descobrirem e taxarem você e pode chegar ao ponto de eles te prenderem, como é nos Estados Unidos. aí o risco é seu. Mas faz parte eu acho que do meu caráter também e faz parte da minha obrigação, eu acho que eu tenho uma obrigação de deixar claro para vocês que isso tudo que falam para vocês não está completo ou essas pessoas não sabem o que estão falando. Eu tenho que deixar bem claro o que pode acontecer com vocês e o que um governo pode fazer. Sabe por que eu sei? Porque eu estudo outros países e porque eu moro fora do Brasil desde 2014 e já tinha morado fora antes. Tinha voltado para o Brasil e tinha decidido que depois que a Dilma se relegeu eu fui embora. E eu estou há muito tempo fora e estou há muito tempo viajando em vários países e vendo o que os outros países fazem. Então é fácil um governo socialista moderno que nem o do PT pegar e copiar os outros países. Eles não estão inventando muito. Até podem inventar alguma coisa. Então a última coisa que eu gostaria de botar que é a cereja do bolo pessoal é quando o governo Lula pegar o Banco Central que é independente mas eles vão pegar e vão botar lá o presidente do Banco Central. Eles vão jogar os juros lá para baixo para ajudar a indústria brasileira para ajudar a economia brasileira e como o dólar ainda nos Estados Unidos ainda está com juros alto e vai ficar mais alto por causa da inflação isso vai ficar vai ter uma disparidade e aí o dólar vai subir. Pode subir para 5, 6, 7 não sei mas vai subir. E aí o poder de compra do brasileiro vai cair. Aí eles vão tentar proteger a indústria brasileira e vão botar impostos para o que você quiser comprar importado. Aí os carros importados vão ficar mais caros os eletrônicos vão ficar mais caros e aí isso sim eu acho que é o pior cenário para o Brasil. Certo pessoal? Se vai ter uma guerra civil eu acho que não. Pode até ser o topo do topo do topo mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas de bem não vão se revoltar para pegar armas e botar esse governo para fora. Não. Eu acho que isso não vai acontecer. E nem acho que eles vão fazer isso. Eles vão fazer mais ou menos isso que eu falei para vocês. Bom se vocês querem se proteger contra isso vou fazer minha propaganda agora se vocês permitem é o plano B. O plano B ele está por esse preço aqui vocês dão uma olhada na página no comentário fixado aqui ou na descrição de 1997 está por apenas 697 até o dia 30 dentro desse curso a gente estuda tudo que a gente falou aqui tá? E também vocês podem agendar uma consulta comigo para resolver tudo que a gente falou aqui também vocês podem ter pelo menos deixa eu mostrar aqui um plano B já para ficar preparado se essas coisas tudo que eu falei aqui acontecerem são previsões ah mas você errou tudo não sei o que pelo menos eu acertei muito se vem um palhaço dizer que eu errei uma é porque ele é palhaço tá? Você pode tirar o do Uruguai você pode tirar um Green Card se você quiser você pode tirar o do Panamá o do Paraguai e a gente faz tudo para vocês a gente está chegando agora para fazer do Dubai e também da Malásia e o Green Card claro tá? Se vocês quiserem tirar isso para vocês se vocês quiserem fazer esses processos alguns vocês podem tirar e não tem obrigação de mudar que nem o do Uruguai Paraguai Panamá vocês podem continuar morando no Brasil e se caso acontecer alguma coisa põe todo mundo no carro e vai embora isso é o plano B tá? Então vocês podem estudar no plano B vocês podem também agendar a consultoria e vocês podem assistir o evento que a gente vai fazer sobre como investir em casas nos Estados Unidos aprenda a investir em casas até de 70 mil dólares 350 mil reais pessoal e que te dão uma renda de 11% ao ano em aluguel tá? O evento ainda não tem dada para acontecer vai acontecer em outubro e se vocês querem participar do evento se inscrevam aqui no site no link abaixo tá bom? Então esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais e se inscreva no canal